Esse é o planeta de cor Esse é o planeta de cor Tech buca dessas loretai E o rap já tom a quota Com que isso me mora Fala que sendo menor No interrupt cê aqui bombou Nas caixas cê aqui bombou No beat do Rosalindo bailou um pouco Tô tudo mundo pulou e tão bunda, pula Tô virando sempre a madruga Criando memórias com tanto demônio Não sinto uma estrela do rock Com fé de ser excelente Fazer um papel excelente Verdade no anonimente Não deve, não tem Calado com cê Calado com cê No mundo da viela Anjo querubim Ainda me perguntou Contudo que eu nasci Se seu papel devia ser Coitado de mim Eu sei muito bem quem Oh, papai do céu me guardou Porque minha vó era Lágrimas não vão voltar Isso era só que eu ia Já eu bastante Oh, papai do céu me guardou Porque minha vó era Lágrimas não vão voltar Isso era só que eu ia Já eu bastante Já eu bastante Já eu bastante Isso era só que eu ia Já eu bastante Isso é só que eu ia Já eu bastante Já eu bastante Já eu bastante